O primeiro contato com a bateria que eu tive foi entre os 10 e 11 anos, porque na verdade eu já ouvi o meu tio falar bastante sobre o Ringo Starr, porque ele ouvia Beatles 24 horas por dia. E teve uma ocasião que ele foi tocar num bar, que ele era guitarrista, e ele foi tocar com um rapaz que se chama Léo, baterista, e eu fui ver. Eles tocarem nesse bar, e eu gostei muito do instrumento, aquilo me deixou realmente entusiasmado em entender mais. Legenda Adriana Zanotto Um colega me levou para assistir, ele fazer uma aula de guitarra numa escola de música, e lá tinha as aulas de bateria também, e eu pedi para o professor de bateria se eu podia tocar na bateria. Aí eu lembro que eu estava com uma música do Legião Urbana na cabeça, Será? E eu falei, vou tentar executar aqui o que eu ouço da música. E acabou que eu sentei e realmente toquei alguma coisa bem parecida, e meu colega falou assim, olha, você tocou exatamente igual o que é a música. A gente podia dar uma olhada nisso aí, ver se a gente formava uma banda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nessa época a gente começou a tocar Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles, Beatles, um pouco de blues também, e foi aí que começou a minha, como se diz, carreira na bateria. Eu já levava a sério, fazendo as aulas nessa época, e a gente ensaiava no estúdio, era onde eu tinha que pegar os pratos emprestados desse meu professor, ele me emprestava, eu agradeço muito a ele por tudo que ele fez, ele me ensinou, até que um dia eu estava em casa pronto para dormir, devia ser umas 11 horas à noite, o horário que eu já estava dormindo, já era para estar dormindo, aí um colega meu bateu na minha casa e falou assim, João, vamos lá em casa, eu ganhei um disco Led Zeppelin. Aí eu falei, puxa cara, mas esse horário, ele, não, vamos lá, vamos lá, minha mãe não vai deixar, ele, não, vai deixar sim, vamos lá. Aí eu vi que minha mãe não estava em casa, uma coisa estranha, assim, eu fui lá, ele realmente tinha o remasters do Led Zeppelin, descasso, ele foi e colocou lá, a gente ficou ouvindo. Aí ele falou assim, pois é, eu só queria te mostrar esse disco aqui, coisa rápida, agora pode ir embora. Eu falei, uai, tudo bem, vou embora. Aí eu cheguei na minha casa e estava tudo escuro, e eu abri a porta da sala para entrar para a casa, aí todo mundo acendeu a luz assim, aí tinha uma bateria na sala montada, linda, era uma surpresa que minha mãe estava me fazendo, que ele me pensou, adiou aí na casa dele, né, para eles montarem a bateria lá, dá tempo deles montarem a bateria, aí eu cheguei lá naquela bateria gigante montada, eu fiquei louco, eu não sabia o que fazer, eu não sabia nem como tocar, eu não sabia nada, eu nem montar eu sabia, eu fiquei em estado de choque olhando aquele instrumento. E assim começa uma história com a bateria. E assim começa uma história. E assim começa uma história. Eu tinha muita influência do Dave Brawl, que é o atriz do Nirvana, hoje é do Foo Fighters, e eu tentava imitar em tudo, até na montagem do kit, apesar de que depois eu comecei a ouvir Foo Fighters também, que mesmo não sendo o Dave Brawl na bateria, aquela situação toda me influenciava muito. Então eu comecei a querer algo mais, precisava de um pouco mais de dificuldade na bateria, por assim dizer. Até que um colega meu também me mostrou o Metallica, o disco preto do Metallica, o Black Album. Aí quando ele colocou o CD que eu ouvi, aquela pressão de bateria que eu nunca tinha ouvido, aí foi que pra mim parou tudo. Eu fiquei realmente chocado, falei, cara, isso que é som de instrumento, isso é absurdo. E aí veio também Iron Maiden, que um outro colega me aplicou. Aí foi assim, bateria no nível um pouco mais complexo do que eu já estava tocando. Aí eu tive que estudar um pouco mais, ouvir um pouco mais de música, mas foi onde eu realmente decidi o que eu queria tocar, eu queria tocar a heavy metal. Pelo menos naquele período, era a heavy metal que eu queria. E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Até que teve outra mudança. Essa mudança foi a mais significativa no meu ponto de vista, assim, como baterista, foi que a minha mãe me mostrou um disco do Rush. Eu deixei meio de lado. Falei, ah, legal, tudo bem. Acabou que eu tive que fazer uma viagem e eu esqueci todos os meus discos no porta-mala e eu fiquei só com um disco, que era o do Rush. Eu fui obrigado a ouvir o Rush a viagem inteira e apaixonei. Falei, cara, é esse tipo de bateria que eu quero tocar. É esse cara que vai me influenciar daqui pra frente, porque tudo que ele faz é bom, tudo que ele faz é inteligente, o som é bonito. Então, o Neil Priest do Rush foi um cara que foi um divisor de águas. Eu parti do grunge, do hardcore e do pop e passei pra um outro nível, que era o rock progressivo, onde eu fiquei entusiasmado com o Rush. Aí depois veio o Dream Theater, que tem influência direta do Rush. Mas o Rush pra mim foi o que mudou meu estilo totalmente. Onde eu comecei a pensar com mais inteligência, tive que tirar músicas mais complexas. Nesse período eu já não fazia mais aula de bateria, então eu tive que me virar sozinho. E foi onde eu adquiri a maioria das técnicas que eu uso hoje em dia pra tocar rock. E foi onde eu fui. E foi onde eu fui. Mas eu continuei querendo algo mais. Até que a minha mãe sugeriu eu fazer o curso pré-vestibular pra música. Então eu comecei a fazer a aula com esse professor, o nome dele é Daniel Botrel. E ele me ensinou exatamente o que é tocar bateria de verdade. Tocar técnica, usar inteligência, ler música da forma correta. E até que eu entrei pro curso da Federal, na banda sinfônica. E me formei como músico de orquestra. É engraçado falar isso porque eu era um metaleiro, depois virei um músico de rock progressivo. E depois virei um músico de orquestra. Mas ainda faltava alguma coisa. Esse mesmo professor que me ensinou toda essa iniciação e técnica em leitura de música, ele fez algo maior ainda. Ele me deu uma oportunidade de estudar com o Lincoln Shape, que é o baterista do Milton Nascimento. Um dos maiores bateristas do Brasil, se não é o maior. E um dos maiores do mundo. 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 Nesse meio tempo, apareceu a oportunidade de fazer uma prova pra entrar no Cifra Club. E aí foi onde eu comecei a pegar tudo isso que eu aprendi no início da minha carreira, desde os 11 anos de idade. E aí sim fazer o que eu acho que é o trabalho mais bonito de todos. porque não adianta você ter toda essa técnica, todo esse conhecimento, toda essa bagagem e ficar pra você. O Cifra Club, ele te dá a oportunidade de passar isso pra frente pra milhões de pessoas que acessam o site e de uma forma que eu não conheço ninguém que faça. É um curso pioneiro, o curso de bateria, nós iniciamos. E eu me orgulho demais. Eu sou muito suspeito pra falar, porque o feedback que nós temos do público é surreal. Saber de uma mãe que envia pra gente uma carta, um e-mail, uma mensagem falando que o filho já acorda pedindo pra colocar uma aula de bateria, é simplesmente maravilhoso. As visitas que vem na empresa mostrar, olha, esse é meu filho, ele te assiste praticamente todo dia e ele é muito seu fã e mudou muita coisa na vida dele depois das aulas e isso não há o que pague. Música 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 Basicamente essa é a história da minha carreira. A minha vida continua. Tem muita coisa pra fazer ainda. E minha carreira, ela está ainda em desenvolvimento. Música E quando eu vejo alguém me perguntar João, eu posso ser um bom baterista? Eu posso ser músico? Eu posso ter uma carreira de sucesso? Eu falo, claro, eu tive. O meu sonho eu realizo ele todos os dias. Eu me sinto privilegiado de uma forma absurda. Eu sou muito feliz. A minha vida é maravilhosa. E até mesmo as pessoas que falam, eu estou com uma idade mais avançada, eu posso tocar um instrumento, tocar bateria. E eu falo, claro, é aí que a gente começa. Não existe idade. É simples a mensagem. É só você ter foco, seguir, acreditar em você e não desistir quando alguém falar pra você que não é possível. Música A bateria pra mim é um mistério. Eu tento todo dia entender como que ela pode me superar. Eu me vejo várias vezes sem saída na dúvida de como eu posso ir à frente nesse instrumento que é maravilhoso. E esse mistério, essa descoberta diária é o que me faz todos os dias querer estudar mais, querer entender mais, querer ensinar mais. Então eu não me canso de respeitar a bateria como um instrumento e como um mistério. A bateria pra mim é isso. Eu não conheço esse instrumento. Eu estou conhecendo todos os dias. Música 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 Música